Oh AAAAHH Não! Professor! Não podia ser!! É? Não! A A A A A Este jarro pertenceu ao último Menguiça!!!! Mas você foi pagar meio milha- Vagabundo! Calabou! Com meus maus!? Sobre-se! Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Mas que porra... Azul opro-azul desce e apareceeeeee! Poro-o-a! Vai tomar ozoooo! Billy, o seis vezes que tronco-o-sa sala, mas a magia meio que acaba a equipe-m... É, Billy, você me traz para a escola quase todo dia, todo dia, do que você sobre aritmética. Ah é? Então corre a mamãe de baixo. De mim ninguém. De mim ninguém. De mim ninguém. De mim ninguém. Vou arrebentar com as mochichas. Ai, não sei! Ai, não sei! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Matemática! Fica! Psychia! Aaaaaaaaaaaaaa-